Eu sou a Lini Souza e a minha missão é te ajudar a faturar trabalhando aí da sua casa com algo realmente prazeroso de se fazer, montando arranjos de flores artificiais realmente bonitos. Eu quero te mostrar essa oportunidade que você tem, que talvez você ainda não conheça. Eu quero que você saia desse casulo, mulher. Tenha, se dê a chance de começar, se dê a chance de transformar a sua vida. De se transformar em mão de fada, montando arranjos lindos. E você pode sim aprender do absoluto zero. A ideia aqui é abrir a sua visão pra te mostrar essa possibilidade. Pra te mostrar também que você é capaz, sim. A gente trouxe esse tema, a receita do sucesso, pra você empreender e faturar com os arranjos começando do absoluto zero. A gente tem pilares que formam o perfil da mulher empreendedora. E eu quero falar sobre esses pilares com vocês hoje. É o perfil para começar a empreender, pra ser dona de um negócio de sucesso. Ter a sua independência financeira, construindo o seu negócio, mesmo que você nunca tenha feito um negócio na vida. Mesmo que você nunca tenha começado, nunca tenha empreendido, tá? Então é importante você acompanhar tudo aqui que eu vou trazer pra você hoje. Pra você empreender, pra você dar certo, pra você ter um negócio que dá certo, existem certos pilares. Um deles são ter a iniciativa, tomar atitude pra poder realizar as coisas, valorizar o seu conhecimento, claro, conhecimento é o que abre as portas do mundo pra você. Colocar data na sua vida, né? Sem data a gente não sai do lugar. Colocar e exercitar a gratidão. Você precisa disso pra ter sucesso. Não só com as flores, não só com os arranjos, não só com as montagens, mas com qualquer coisa que você fizer na vida. Eu quero fazer você hoje pensar nas suas atitudes. A gente tem que parar e olhar pra nós mesmas e saber entender um pouquinho o que que passa na nossa cabeça. E quais as atitudes que a gente tem. Por quê? Porque o que você faz é o que vai te trazer resultados amanhã. Não é só fazer arranjos. A gente precisa construir um perfil empreendedor pra você ter sucesso. Então existe uma receita. E você pode seguir essa receita e construir o seu caminho de sucesso. Porque não é só botar a mão na massa. Tem uma série de questões, não é? Que é o que eu falei, que é a iniciativa, o valor, valorizar o conhecimento, o marcar a data e o exercitar a gratidão. Porque isso faz parte da mentalidade empreendedora e do comportamento da mulher que tem sucesso e que cresce mais rápido. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. É um arranjo feito com lírios e com verdinhos. Deixa eu só desviar aqui, senão um derruba o outro. Olha aqui. Olha aqui. Costela de Adão. É muita gente que fala assim, ah, eu quero ver um arranjo com costela de Adão. Deixa eu virar ele aqui pra te mostrar do outro lado. Então ele tem esse lado aqui com essas florzinhas mais branquinhas. E o outro lado com as florzinhas mais verdes. Ai, gente, esse lado aqui tá mais bonito, olha. Com esse roxo aqui, não tá? Os lírios, esses branquinhos, a costela. Gente, olha que arranjo é esse. Que lindo. Maravilhoso, né? E aí você também pode fazer um arranjo assim. Já imaginou? Suas clientes maluquinhas aí. Dá água na boca, não é? Eu sei que dá água na boca. Olha aqui. Esse aqui com amarilhos. Olha com as transparências no vidro. Olha como é que o arranjo fica bem profissional, né? Não é aquela coisa lotada de musgo aqui até no alto. E aí você trabalha uma transparência aqui, ó. Fica bem bacana, tá? Com esse branquinho de amarilhos. E orquídeas, que eu gosto sempre de mostrar. Mas a gente tá sem orquídea aqui. Vendeu tudo pro dia das mães. Tô só com um mini orquídea aqui hoje. Mas também tá muito fofo. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mais simplesinho, menorzinho. Mas em breve estaremos montando mais. E aí eu mostro aqui pra vocês. Olha aqui também na transparência do vidro. Como que fica bacana. E como que fica bem natural, né? Essas orquídeas aqui são de silicone. Aí ela tem esse balancinho gostoso. Ela é bem bonita aqui, tá? E olha que linda, gente! Aí você olha assim. Ai, eu quero um arranjo desse na minha casa. E todos os tamanhos, né? Então você pode fazer ele pequenininho. E pode fazer ele grande aqui. Gente, então é o seguinte. Se você sonha em fazer. Você concorda que você precisa de fazer algo. Pra poder transformar a sua vida. Você precisa fazer coisas diferentes. Principalmente coisas que você nunca fez. Até mesmo um arranjo, tá? Então a ideia aqui hoje é entender um pouquinho. Desse comportamento do perfil. Da mulher de sucesso. Pra que você tenha sucesso. Que você comece do zero. E alcance seus objetivos. A ideia é que você faça igual a essas mulheres. Que você comece a pensar como elas pensam. O que as pessoas de sucesso têm que eu não tenho? Talvez você fica pensando aí. Ah, mas elas têm sorte. Ah, mas elas tiveram uma oportunidade. E aí eu quero trazer pra você o seguinte. Elas não têm sorte. Elas marcaram data e fizeram. Elas venceram a barreira do medo. E elas tomaram atitude. E elas marcaram a data. E elas simplesmente deram o primeiro passo. O que que às vezes bloqueia a gente? Querer fazer tudo de uma vez só. Não é assim que funciona. A gente tem que ir um passo de cada vez. Então quando a gente abre a cabeça. E entende que funciona desse jeito. Eu preciso fazer uma coisa por dia. Eu preciso só dar o primeiro passo. As coisas começam a fluir. E começam a dar certo pra você. Tá? As mulheres que têm sucesso. Que às vezes você fala que elas têm sorte. Que elas têm aquilo. Que elas têm dom. Não. Elas não têm dom. Ninguém nasce sabendo. Conhecimento é algo que você aprende. É algo que você adquire ao longo de sua vida. Essas mulheres não nasceram sabendo. Elas aprenderam com alguém que sabe. Você tem que entender o seguinte. Você pode ter a vida que você quer. Você pode sim escolher trabalhar com algo que você goste. Ou se você não gosta porque você ainda não trabalha. Descobrir que vai gostar. Porque a gente descobre. Montar rancho, né? Prazeroso, terapêutico. Tá? Então a gente precisa fazer uma análise de nós mesmos antes. Pra entender e começar a abrir a visão. A mulher de sucesso começa aí. O comportamento começa aí. Abrir a visão. E entender o que você precisa. Para tomar as primeiras atitudes. Pra participar de um evento gratuito. Pra poder aprender a montar os arranjos. Tem passo a passo. Você não vai aprender tudo em um dia só. Então tem essas questões aí. E começar a fazer as coisas do jeito certo. Não é começar achando que já vai montar um arranjo mais bonito do que o meu. E que já vai vender seis mil reais só amanhã. Não. Funciona desse jeito. Tá? Então assim. Começa a se perguntar. Se pergunte. Eu faço algo de diferente pra mudar minha vida? O que que eu preciso fazer pra transformar a minha vida? Pra mudar? Pra sair do casulo? Pra poder faturar com esses arranjos? O que que eu preciso fazer pra dar início ao meu negócio? Porque você pode. Você não precisa ser uma mulher que depende das pessoas pro resto da vida. Você pode ter o seu negócio sim. Aprendendo do zero. Uma coisa de cada vez. E aí eu te pergunto, né? O que que você está fazendo pra poder aprender a fazer arranjos assim agora? O que que eu tô fazendo pra alcançar o meu faturamento de seis mil reais com arranjos? Ainda não faço arranjos. Eu vou começar. Eu vou dar o primeiro passo. Então essa mentalidade você tem que ter. A gente tem os pilares que são fundamentais pra você ter sucesso. É esse perfil, esse comportamento, ele pode ser construído. E você pode sim ser uma florista de sucesso aprendendo do zero. Ter mão de fada e montar arranjos lindos como ninguém. E começar o seu negócio do zero, como muitas alunas minhas fazem hoje. Primeiro vamos construir a mentalidade empreendedor. Ok? O que que é a mentalidade? A forma como você vê o mundo à sua volta. Ah, isso não dá certo. Não. Você não tem prova. Você não tem nada. Né? Ah, mas isso não é pra mim. Isso aí é uma mente bloqueadora. Então é essa mentalidade. Ai, não dá certo. Ai, minha cidade não tem. Ai, não tem apoio. Ai, que ninguém me ajuda. Ai, esse monte de ai, 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 ai. E aí, minha filha, corta ele. Vem cá, meu peito. Ai, 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 ai. Corta ele. E fala assim, não. Você quer? Sim. Então vamos começar. Ó, primeira coisa pra você sair desse casulho e começar a construir o seu sucesso como florista. É a iniciativa. Toma a iniciativa. Se é uma mulher que tem decisão, que decide, ela decide, ela vai lá e faz, tá? Lembra, sucesso é de quem? Faz. Ficar parada não traz resultado. Quando você tem uma tarefa, quando você tem, descobre algo que você pode fazer de diferente, você tem que dar os primeiros passos. Você tem que executar aquilo que você aprendeu. Hoje você vai executar o que eu vou te ensinar aqui na live. Isso é o primeiro ponto pra você dar os seus primeiros passos aí. Lembra, tem que ter atitude, tem que fazer pra você ter resultados. Só tem resultado quem faz. Por isso que a gente fala, é importante você chamar, convidar alguém, ter alguém pra trocar ideias com você. E tem alguém que vai te apoiar, que vai te ajudar. E depois também, né? Você vai trabalhar com os arranjos, você vai vender, você vai divulgar. É uma pessoa que te ajuda a divulgar o seu negócio. É uma pessoa que está acompanhando, que acredita junto com você que está aqui, senão você não estaria aqui hoje. Então por isso que é importante. Então é uma tarefa, é um perfil da pessoa de sucesso. A pessoa de sucesso, ela gosta de compartilhar coisas que são boas. E ela se sente bem com isso, porque ela até ajuda outras pessoas. Então compartilha esse conhecimento aqui, porque ele muda vidas. Tem gente aí, ó, faturando. Tem gente que não está mais desempregada. Tem pessoas, tem mulheres alavancando seus negócios e começaram do absoluto zero. Você valoriza o conhecimento que você vai ter aqui, que você está tendo hoje? Porque esse é conhecimento, pode parecer bobagem que eu estou falando aqui. Ai, mas isso faz parte do perfil da mulher que quer faturar R$6.000 com arranjos. Quando você estiver lá nas suas redes sociais também, né? Você vai precisar das pessoas. Me ajuda a divulgar. Fala para as suas amigas. É. E aí você também quer divulgar o seu trabalho. Quem vende avô em Natura aí? Divulga, né? Divulga o trabalho. Quem já é empreendedora? Divulga o trabalho. Então nós crescemos a partir de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Outro detalhe, né? Você pegar o conhecimento e aplicar. Aplica o que quem já está aqui, ó, 24 anos no mercado está te falando. Vai fazer diferença para você, eu tenho certeza. Tá? Essa é... Porque a gente cresce também através do conhecimento. E essa humildade, né, de reconhecer é um dos pilares, de reconhecer o aprendizado, de reconhecer que você cresce através das pessoas, é um dos pilares de sucesso, tá? Ah, então como que eu vou saber que o conhecimento que a Aline está trazendo aqui para a gente é valioso? Eu vou te ensinar agora como que você vai aproveitar. Eu vou te ensinar praticamente a estudar através da live aqui, ó. Algo que você tem aí de forma gratuita. Se você acha que não tem oportunidade na vida, você vai ter agora. Você está tendo. Oportunidade de acompanhar um evento gratuito, de acompanhar um aprendizado novo, porque todo dia você vai aprender alguma coisa nova aqui nessa live. A gente chama aqui de agenda do poder. E eu vou te falar como que você faz essa agenda do poder e para que ela serve. Você vai pegar uma agenda, você vai anotar o que você aprendeu aqui hoje. Por quê? Porque você está dedicando aqui o seu tempo para aprender alguma coisa para mudar sua vida. Para trazer alguma transformação, para trazer algum benefício emocional, para trazer renda. E eu estou te ensinando que começa na mentalidade, no comportamento. As pessoas que são empreendedoras, elas têm o comportamento de empreendedor. E você vai aprender a tê-lo, ok? Então, você anota todos os pontos que você achou importante que eu te ensinei aqui hoje. Que eu estou te ensinando, tá? Olha um detalhe importante. Você tem que entender o seguinte. Você aprende aos poucos. Você sobe um degrau por dia na sua vida. Você tem que ser melhor hoje 1% do que você foi ontem. A gente fica afobada, querendo aprender tudo. E montar os arranjos mais bonitos e não funciona desse jeito, tá? Hoje você vai aprender uma coisinha só. Daqui 30 dias, se todo dia você me acompanhar e aprender uma coisinha, daqui 30 dias você aprendeu quantas coisas? 30. 30. Tá? Você tem que saber enxergar isso. Como que você vai enxergar isso? Anotando numa agenda. E no final de 30 dias, você vai voltar essa agenda lá no primeiro dia. E vai ler tudo que você aprendeu que a gente esquece. A gente esquece. E se a gente esquece, a gente não valoriza. E aí você tem que entender assim, gente, eu dediquei 30 dias, 1 hora por dia. São 30 horas. Um exemplo, tá? O que eu vou fazer com isso aqui agora? Ler e aplicar. Aplica. Faz o que tá mandando ali, porque você anotou. E aí você vai começar a ver assim, gente, eu sou 10 vezes melhor hoje. Hoje, eu sei 10 coisas a mais que eu não sabia há duas semanas atrás. E você só aprende a valorizar quando você anota. Porque a gente esquece. A gente esquece. E aí a gente não aplica. Eu era assim. Hoje eu anoto tudo. Eu anoto tudo. E volto na minha agenda. Eu falo assim, nossa, eu aprendi isso. Olha, eu nem dei importância no dia. Olha que coisa importante. Você sabe por que? Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E a gente evolui muito. Você vai ver o tanto que você vai evoluir daqui duas semanas. Sua cabeça vai mudar. Sua visão vai mudar. Pra poder te ajudar a mudar de vida. Transformar. Trazer uma vida melhor pra você. No mínimo, te mostrar que você pode ser o que você quer. O que você quiser. Você tem esse poder. Você vai descobrir. Então é muito importante. Essa agenda do poder. Na vida existem altos e baixos. Existe aquele dia que a gente tá borocochou. Não consegue montar um arranjo. Que parece que nada dá certo. E aí você pega a sua agenda. Ai, eu não sou ninguém. Sabe aqueles lamentos. Ai, que isso. Ai, tá chorando de barriga cheia. Reclamar. Reclamar. Reclamar não leva ninguém pra lugar nenhum nessa vida. Quem é bom em reclamar não é bom em mais nada. Não reclame. Valorize o que você aprende e aplica. Porque aplicar, tomar atitude, dar o primeiro passo é o que vai trazer resultado pra você. Às vezes, só pra ter essa ideia de ter uma agenda pra aprender a valorizar. Às vezes você vai pagar um coach. Às vezes você vai pagar uma pessoa aí, ó. Um profissional da gestão do tempo pra poder te falar isso. E eu tô te falando isso de graça. Faz isso e depois me conta se tá funcionando. Porque funciona comigo. Funciona com as minhas alunas. É uma técnica. É uma estratégia. E eu aprendi isso com alguém bem poderoso também, tá? E eu falei, é mesmo, gente. Olha que sacada bacana. Tem coisa que a gente paga tão caro pra aprender, não é? E eu aprendi isso numa sacada. E é uma coisa que muda a vida da gente. Muda o olhar de como que você enxerga o seu negócio, a sua vida. Como que você se enxerga como pessoa. Como que você passa a se valorizar. Como que você começa a sentir que você é capaz. Como que você passa a ver como o tanto de oportunidade que você tem. E às vezes não sabe aproveitar. Então nós temos aqui pilares do sucesso. Exercitar a gratidão. Você exercita a gratidão? Você, é... As pessoas de sucesso, elas são gratas pelas oportunidades que elas têm na vida. Elas são gratas por tomarem atitudes. Então se dê a chance de começar. Se dê a chance. Você, se valorize. Se dê a chance. Porque você pode, tá? Se valorize, seja grata pelo primeiro arranjo que você vendeu. Que não seja um arranjo de 400, de 500 reais. Que seja um arranjo de 70 reais. Mas agradece. Eu já vi gente assim. Ai, eu só vendi um. Aí eu falo assim, como assim só vender um? Você nunca vendeu um arranjo na vida. Você vendeu. É o primeiro. E a gente começa com um. Entendeu que a mentalidade é diferente? A pessoa que é rica de espírito, tá? Não só de dinheiro. De dinheiro também, né? Ela pensa diferente. Ela canta vitória com o mínimo de acertos que ela dá na vida. Ela valoriza. Porque é de grão em grão que a galinha enche o papo, não é? E quem quer muita coisa ao mesmo tempo, não valoriza. Ai, mas eu vendi só dois. Como você vendeu só dois? Você tá começando agora. Você nunca montou um arranjo na vida. Você vendeu. Levanta a mão pro céu, minha filha. Alguém comprou o seu arranjo. Às vezes nem mandou pra eu corrigir, né? Eu não sei nem como é que tava esse negócio aí. Olha, você conseguiu. E você simplesmente não valorizou você. A sua atitude. A sua vitória. A sua conquista. Valoriza. Valoriza. Que a pessoa que valoriza, ela alcança o sucesso mais rápido. Tá? Valoriza o primeiro arranjo que você vendeu. O primeiro arranjo que você montar. Agradece. É uma conquista. Você nunca fez. Tenho certeza que você aprendeu comigo aqui hoje, tá? Ok? Certo? Você não tem ideia do que um pensamento é capaz. Eu te falo por mim, tá? Eu te falo por mim. Você não tem ideia. Ah, uns 15 anos atrás eu ficava assim, Ah, um dia eu quero isso, um dia eu quero aquilo, mas nem sabia como é que eu ia tomar o roubo. Mas eu nunca tirei isso da minha cabeça. E eu cheguei. Eu acho que eu não sei nem como mais que eu cheguei. Hoje eu olho pra trás e falo assim, Gente, como que um pensamento tem poder? Toda vida eu pensei nisso e aconteceu. A mente tem um poder incrível, você não tem ideia. Então, se hoje você tá mentalizando que vai ser uma florista de sucesso, você pode ter certeza que esse dia vai chegar. Ah, mas como, Aline? Menina, as coisas vão acontecer de um jeito que nem eu sei explicar. Nem eu sei como que eu cheguei até aqui. Não sei. Eu só sei que um dia eu pensei. Simplesmente. E fui fazendo. Não deixava passar nada. Não cai do céu. Não cai do céu. São atitudes que nós tomamos que trazem resultados pra gente. E eu cheguei. Eu cheguei. Parece que é um sonho mesmo. Realizado. Parece que foi algo impossível. E eu cheguei. Sabe? E você também pode chegar. Acredite. Se der a chance, marque data e seja um melhor porcento. Seja um porcento melhor hoje do que você foi ontem. É simples, né? A receita. E abre a visão. Aproveita. Tudo que você vai aprender. Aprender. Anota. E passado 30 dias, revisa o que você aprendeu. E faz alguma coisa com aquilo que você aprendeu. Aplica. Toma atitude. Ok? Beijo, menina. Beijo, menina.